Aqui... É verdade! Não precisa dar as caras por aqui! Pode ficar aí cuidando da sua vida só assim! Ô, Ruka, não pega o meu celular! Que história é essa de ficar trocando contato de celular com o namorado de outra mulher? O cara nem sabe... Mas deixa pra lá, a família dele me ama agora, então... Pode ficar fosegada, que os teus indícios não são necessários! E escuta bem! O Cazuzo vai ser meu de uma vez por todas! Vá pro caralho, pô!